Em Força de Mulher, Bahá vai surtar quando finalmente descobrir que Siren era a tal amante de Sarp. Na ocasião, ela ligará os pontos e perceberá que todos sabiam disso, mas esconderam a verdade dela. Aos gritos, a protagonista acusará Enver de ser um traidor e exigirá que se afaste dela e das crianças. Nunca mais você me chame de filha, Enver. Nunca mais você vai me chamar de nada. Não faz isso. Me solta aí, Elis. Só fica quieta e senta ali. Na fase atual da trama turca da Record, Siren vem fazendo todos acreditarem que ela era amante de Sarp. Mas tudo não passa de uma grande mentira. Afinal, o protagonista nunca correspondeu aos sentimentos da vilã. Aliás, foi por causa disso que ele acabou se envolvendo em uma confusão na época, que o levou a cair de uma balsa e ser dado como morto. Em cenas que irão ao ar em breve, Bahá decidirá ligar para o número da suposta amante de Sarp, que consta no celular dele. No entanto, ela descobrirá que o número pertence a outra mulher. Bahá, então, perguntará quem era a antiga dona da linha, ocasião em que a mulher revelará o nome de Siren. Nesse momento, vai passar um flashback na mente de Bahá, e ela começará a ligar os pontos. A protagonista perceberá que todos sabiam que Siren era a amante de Sarp, mas que esconderam a verdade dela. Ela ficará revoltada e resolverá ter uma conversa séria com Ember. E Bahá explode com Ember. Como isso pode ter acontecido, Ember? Como Sarp e Siren foram amantes? Vocês ficaram malucos? Será possível que todo mundo perdeu a cabeça? O que está acontecendo? Que tipo de pessoa vocês são para permitirem isso? Questionará ela, deixando Ember em choque. Na ocasião, o alfaiate tentará se explicar, mas a protagonista não o deixará falar. Não encosta em mim, nunca mais. Você mentiu na minha cara. Desde quando você sabia? Quantas vezes eu te perguntei? E justo quando eu confiei em você. Confiei mais em você do que em mim mesma. Continuará gritando Bahá. Eu fui obrigado. Você estava doente. Falará Ember, mas Bahá o chamará de mentiroso. No final das contas, a protagonista mandará o alfaiate se afastar dela e das crianças para sempre. Eu não quero nunca mais saber de você. Some da minha vida. Some daqui. Eu não quero mais te ver. Vai embora. Eu nunca mais quero você perto dos meus filhos. Vá embora. E então pessoal, o que acharam da atitude de Bahá ao descobrir que Siren era a suposta amante de Sarp? E quanto a Ember, ele poderia ter dito mesmo com ela doente? Comentem e deixem a opinião de vocês. Também deixem a cidade e estado de onde estão assistindo este vídeo. Comentem que eu respondo muito. Fiquem agora na sua tela com o final chocante de Siren em Força de Mulher. Um forte abraço. E logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E logo, 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 logo. Se inscreva no canal.